Ah, como é bom ver todos nós juntinhos de novo depois das férias de verão. Mas parece que tem alguma coisa faltando. Minhas calças, tô sem calças, não tô usando calças, nunca uso calças, nunca uso calças. Ufa, foi por pouco. Acabou o pânico. Sapatos, tô sem sapatos, calma, eu fiz de novo. Por que eu usaria sapatos, eu não tenho pés? Meus pés, eu não tenho pés! Mas é verdade, tem alguma coisa faltando, tá tudo bem demais. É, eu tô usando meu boné novo há 20 minutos e ainda não me zoaram nenhuma vez. Deixa eu consertar pra você. Entendo por que não tirou a etiqueta. Eu também ia querer reembolso. Ah, isso foi queimadura de primeiro grau, não vai deixar nem cicatriz. O Gumball teria pensado em coisa melhor. Não tem como superar o Gumball. Cadê o Gumball e o Darwin? Crianças, crianças, é o sete e meia. Vão se atrasar pro primeiro dia de aula. A mamãe me deixou no comando, se eu não levar vocês pra escola a tempo, ela vai me destruir. Destruir vocês, nós, eu, vocês, nós, vocês, eu. Ah! Ui, foi só um sonho. Nem são sete e meia, são oito e meia. Tão atrasados. Ai, não! As crianças viraram material escolar? Ou será que tô sonhando? Só tem um jeito de descobrir. Hum, eu não consigo voar, então com certeza não é um sonho. Hum, não tô sonhando, então devo entrar em pânico! Ensino fundamental de Elmore. Olha, aqui, é minha esposa falando. Esposa de quem? Ah, do Ricardo. Senhor Watterson, o que foi dessa vez? Eu só tô ligando pra avisar que as crianças não vão hoje. Elas estão com... cabeças gordas? Não parece ruim, pode trazer. Isso foi só o começo. Elas estão com tosse, a pele está ressecando e elas estão com caroços pretos nos braços todos. Está aparecendo praga bubólica. Sim, é isso. Eu já dei umas vitaminas, devem chegar depois do almoço. Tchau! Espera aí, como é que é? Não! Ainda estão com a praga! Acho que foi porque acabei o turno da noite agora e preciso loucamente dormir, mas eu podia jurar que você falou que as crianças estão com praga. Não falei não, você falou? Eu que falei. Ai, eu tô tão cansada. Eu sei, eu também. Claro, um turno da noite inteiro na fábrica não é nada comparado a meia hora comprando material escolar no shopping. Exato. Você pelo menos levou eles pra escola há tempo. Qual é? Confie em mim. Eu sei, desculpe ter duvidado de você. Ai, querido, eu tenho que ir. Busco eles na escola. Te amo. Não sei por que está preocupada. Eu sou um bom pai? Não sabe de nada! Cadê eles? Tá bom, o melhor jeito de achar eles é fazer uma reconstituição. Tá bom, não estão por aqui. Onde foi a última vez que eu os vi? Eu acho que foi ontem à tarde. Onde é, dorminhocos? Fazer compras foi tão cansativo que vamos pra cama mesmo sendo cinco da tarde. Tá legal. Se as compras estão na cama, as crianças devem estar na... Estão na mala! Gabon, Kevin, Anais, vocês não estão aí? Eles não conseguem falar. Estão ficando sem ar. Abra-te, Sésamo! Alakazam! Abracadabra! Ai, qual a palavra mágica mesmo? Eu já sei. Por favor! A chave! Calma, isso é a chave. Por que não está funcionando? Porque esse carro não é seu, Watterson É verdade, porque o meu carro não é tão arranhado assim na mala Eu estou com a chave, mas não estou com o meu carro Como isso é possível? Esperem aqui enquanto eu pego o ticket Espera, um bom pai nunca deixaria as crianças no carro quente com as janelas abertas Isso é segurança Está legal, vamos para a casa Preparar para entrar no hiperespaço As crianças já até dormiram Esperem meu carro As crianças devem estar trancadas no carro Estão indo, crianças É o carro Cheguei, crianças, respirem Cadê meu carro? Na sessão D Obrigado Cadê a sessão D? Depois da sessão C Desculpe, esqueci de agradecer